Vai passar esse vídeo ou vai ficar para me ouvir o que eu tenho para te dizer? É algo que há muito tempo já era para ter te dito isso, mas algumas pessoas se acovardaram de não te passar esse recado. Eu não vou me acovardar, eu não vou me recuar, eu vou te entregar tudo o que Deus me manda te dizer. Olha, agora se você tiver coragem para ficar e ouvir, você vai ouvir. Você vai ouvir porque eu não vou me recuar. Olha, há muito tempo já era para você ter tomado um posicionamento diante de Deus. A vida inteira você tem corrido de Deus, a vida inteira você tem corrido o chamado e você sabe que você tem um chamado de Deus. Deus já usou os seus profetas para te falar sobre esse chamado. E você tem se recuado, você tem corrido e Deus tem te dado corda, viu? Deus tem te dado corda, só que agora Deus vai começar a puxar essa corda, viu? Deus vai começar a puxar essa corda, o ai vai descer, viu? O ai vai descer para você abrir os olhos, tomar um posicionamento diante de Deus porque Deus tem pressa para te usar sobre a face da terra. Deus tem pressa para exercer o seu chamado. E você até hoje tem corrido, tem se escondido da presença do Senhor. Eu olho para você, eu vejo um Jonas, um fujão, só que Deus vai criar uma situação para você se arrepender, abrir os olhos e começar a fazer a obra de Deus, viu? Toma muito cuidado porque Deus vai começar a puxar a corda. E quando Deus começar a puxar a corda, você vai se arrepender de ter fugido da presença do Senhor. Quando o Senhor quer fazer, Ele faz. E quando o Senhor tem uma obra para fazer através da vida de alguém, você vai levantar, queira você ou não. Mas o projeto que Deus tem sobre a tua vida vai se cumprir, vai se concluir. E a obra de Deus vai ser feita. Não adianta mais você fugir. Chegou o tempo de você viver esse chamado da parte de Deus para a tua vida. E você sabe disso. Não sou a única pessoa a te falar isso. Teve mais pessoas que já te falaram em cerca desse chamado. Só que agora o Senhor cansou de te dar a corda. Agora Ele vai começar a puxar. E você vai abrir os olhos, vai se levantar e vai fazer a vontade do Senhor. Deus abençoe. Teve mais pessoas que já podem Guardian. Vamos lá.